Música Esta é a quinta temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre os direitos difusos e coletivos dentro da carreira jurídica. E para isso conversaremos com a Suzana Cata Preta, que é graduada em Direito pela USP, tem especialização em Direito Internacional pela mesma universidade, é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Atualmente é professora dessa universidade. É procuradora do Estado de São Paulo com atuação na área de Direito Público. E o Luiz Fernando Afonso, que é advogado pela PUC, mestre e doutor em Direito também pela PUC. É professor da disciplina de Direito do Consumidor, Contratos de Consumo e Oferta, Marketing e Publicidade na PUC de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada, a respeito, inusitado, um caso inusitado, a respeito da profissão ou do trabalho do profissional nesta área. Bom, a nossa área é uma área muito diversificada. Então nós temos várias possibilidades de atuação, tanto na advocacia como nas carreiras públicas. Então o juiz está sempre à frente de solucionar esses conflitos. O Ministério Público está sempre à frente, nas áreas do direito ambiental, consumidor, criança e adolescente, na tutela de direitos humanos. E o advogado, e hoje também muito terceiro setor, você tem muitas ONGs trabalhando em várias áreas de direitos humanos, sempre com a necessidade do apoio de um advogado. Advogado lá do senso, de um jurista, de alguém formado em Direito. Então nós temos muitas áreas de atuação. Eu, por exemplo, sou da consultoria jurídica da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. E atuando lá, nós temos uma coisa que a população, por exemplo, desconhece, que é a existência de coordenações que têm uma atuação repressiva, digamos assim, contra as discriminações por orientação sexual, racial e HIV. Ou seja, para evitar as discriminações contra essas pessoas que estejam nessas situações. E, vez por outra, por mais que essas agressões não sejam nada divertidas, muito pelo contrário, o nosso dia a dia é um dia a dia pesado, onde a gente vê discriminações muito pesadas, às vezes acontecem coisas engraçadas. Então, uma vez nós tivemos um caso de uma transgênero que ganha a vida profissionalmente como atriz, ela é drag queen, e ela tem uma atuação profissional relevante. E num dos programas do qual ela participou, fizeram uma brincadeira com ela. E na brincadeira, em razão da brincadeira, acabou havendo uma denúncia para nós de que ela teria sido discriminada em razão de ser drag queen, de ser transex. E o processo começou, é um processo administrativo, ele começa a andar por impulso da administração, então a gente perde um pouco o controle disso. Ele tem que ser tocado, ele tem que ir para frente. E aí ela foi lá, ela foi lá discutir a questão. Ela falou, não, é uma brincadeira, faz parte do meu trabalho. Inclusive, eu fui uma das pessoas que teve a ideia de fazer a brincadeira. E é uma coisa inesperada, porque o que você imaginava? Que ela, naquela condição, sofrendo aquela brincadeira, também se sentisse ofendida e, portanto, até a nos ajudar a se produzir prova justamente contra a pessoa que teoricamente fez a discriminação. E aí ela vem e diz o contrário. Não, gente, isso aqui é show, isso é show business. Não toca isso para frente, não. Eu até me dou muito bem com a pessoa. E aí nós explicamos para ela que o processo corre sozinho, não dependia dela. E a denúncia, inclusive, obviamente não tinha sido feita por ela. Mas foi uma situação bastante engraçada. Por quê? Porque a gente também despreza a situação na mídia, na publicidade, no mundo artístico que lida com essas questões nem sempre da melhor forma. Na semana passada se discutia a questão das paniquetes. Eu não assisto. Particularmente não assisto muito o TV Irregular. Mas que se discute hoje uma brincadeira que vão fazer com carne crua, vão fazer um bife, colocar em cima das paniquetes. E as pessoas discutindo que o mau gosto vai muitas vezes muito além só do mau gosto artístico. Então é um assunto muito polêmico, um assunto difícil de se tratar, mas para o jurista é um mar. Porque a nossa função é justamente trabalhar na tutela desses direitos e evitar que eles sejam violados. Então esse é o meu exemplo. Foi uma coisa totalmente inesperada. Eu trabalho em iniciativa privada, como advogado, basicamente de empresas na área de relações de consumo. E são inúmeras as alegrias, as diversões que a gente tem no dia a dia de trabalho. Basicamente eu trabalho com operações turísticas, de transporte de pessoas e bagagem e na área da indústria automobilística. Recentemente, semana passada, chega um caso para nós, uma petição inicial, em que o autor da ação, o consumidor, havia pedido para cancelar a passagem de avião com uma companhia aérea porque ele não conseguiria transportar o gatinho dele. Ele tem um gato muito, um javelinho e tal. E dois pontos se destacam ali na ação. Primeiro que ele tinha contratado com uma companhia aérea que permitia o transporte de animais. Então ele estava tranquilo. Dentro da cabine. Embaixo. Ah, embaixo, sim. Aí houve uma transferência de companhias aéreas, a passagem, e a nova companhia não admitia. É, exatamente. Cancelaram um, o transporte seria por outro, e essa nova companhia não admitia o transporte de animais. E o relato da petição inicial, ora você fica triste, porque eu tenho um animal também, então você imagina a ligação emocional que ele tem. Então ele relata, e você dá muita risada, porque ele o tempo todo da petição inicial, em torno de 15 laudas, ele conta a história do gatinho, desde que ele comprou o gatinho, as aventuras, as brincadeiras que ele tem, o gatinho que ele não conseguiria. E o pedido dele, ao final, é para que a viagem seja cancelada. Ele tem a restituição total do preço pago pela passagem. Então são esses casos diferentes, e que fazem, inclusive, a área de consumo ser uma área muito interessante, muito atraente, porque mesmo como advogado da empresa, a gente vê o relato, e por vezes até o relato, nos seduz a tentar compor para resolver a situação. Você conversa com o cliente, fala, olha, é uma situação diferente, não é uma situação comum, ela foge. Então, como por exemplo, que a gente está vivendo agora em relação aos passaportes, de pessoas que hoje não conseguem viajar, porque parece que o Estado não tem dinheiro para pagar o passaporte. Ou diz que não tem. Ou diz que não tem. que se paga, nem que isso de passagem. Exato. E bem caro. E tem um caso que a gente quer exemplar, que em todas as aulas a gente coloca, que eu não vivi pessoalmente, mas que a gente, em companhia, passa muito para os alunos, que é o caso de encontrar uma barata num produto alimentício. E a indústria, o consumidor, ajuizou a ação, danos materiais, danos morais, pela exposição ao risco. Hoje, o judiciário indeniza por dano moral pela mera exposição ao risco de ter um terço. Ele não se alimentou, mas ele poderia ter se alimentado e esse poder se alimentar geraria indenização. Muito bem. Aí, a indústria alimentícia conseguiu demonstrar, e a ação foi julgada em procedente ao final, ela conseguiu demonstrar que aquela barata não existia na região onde há um envasamento do produto. E ela consegue se safar. Porque como é que você vai demonstrar que não havia uma barata no produto quando ele abriu? Impossível. Prova negativa, prova diabólica, quer dizer, mas eles conseguiram, a indústria, fazer o contrário. Olha, este animalzinho, essa espécie, tem toda espécie de baratas ali na região. Menos essa. Então, é impossível. Abalizado por uma... Por uma penície apereína. Sim, sim. E a matéria de consumo, ela vai muito na perícia, muito na perícia técnica. Hoje, a área de tecnologia, a gente está tentando, e a gente pode falar mais à frente, a ligação do direito do consumidor com a tecnologia, você vai precisar de perícia sempre. E esse é um caso, um caso particular e peculiar que a gente sempre relata em aula, porque você vê como o raciocinar lógica, tecnicamente, dentro do consumo, dentro da relação de consumo, dentro do processo, você consegue uma decisão correta, fugindo um pouco daquilo que muitos dizem, que a empresa é a vilã e o consumidor não é necessariamente. É, não, é uma visão engessada, uma visão engessada também, não é bem verdadeira. Então, direitos difusos e coletivos, eu acho que eu já consegui perceber, direito do consumidor, direito ambiental, proteção, violação de direitos humanos, direito da criança e do adolescente, ou seja, também são os valores mais queridos da sociedade, porque quando a gente fala em direito do consumidor, a gente esquece que a gente dorme consumindo, acorda consumindo. Você está dormindo, mas tem luz elétrica sendo gerada na sua casa, quer dizer, ou seja, tantas coisas estão acontecendo ali. O sabão que você limpou. O sabão, exatamente. O teu lençol que pode estar ali. E aí você está inalando aquele sabãozinho ali que pode te fazer mal, ou seja, até dormindo a gente consome. Exato. E eu acho que para quem pensa em termos de carreira jurídica, é uma área imensa, o céu é o limite, tudo pode acontecer. E a gente, inclusive, não consegue dominar todas as áreas. Você tem a área bancária, a área securitária, contratos de construção. Telefonia. Telefonia. Telefonia fixa, móvel. E outra, nós temos hoje um grande desafio que era justamente o que eu ia falar, internet e rede social. Isso para o jurista que vai se formar nessas novas gerações, porque as nossas gerações, eu e ele gostamos muito da área de tecnologia, mas as nossas gerações têm uma certa resistência com a tecnologia. Natural. A gente foi criado com a máquina de escrever, com o telefone de fio. Eu adoro ver filme antigo. Eu falo assim, eu fui discado. Meu jovem, discado. Tem até um filme muito engraçado que além é muito recente, que tem uma modelo e ela tem uns 17 anos, ela pega o telefone de disco e ela bate assim e fala, o que acontece aqui que eu não consigo? Muito engraçada essa situação. Então, nós gostamos de tecnologia, mas as gerações... Só um detalhe, minha netinha pega um porta-retrato, tem um ano e meio, e aí passa a mão para ver se muda a foto. Que coisa esquisita, não muda a foto. Não é um iPad. Então, é exatamente isso. Então, as novas gerações que vão se formar, elas têm um desafio talvez menor do que nós. Menor do que foi o nosso desafio. De enfrentar a tecnologia, as redes sociais e essa interatividade que a gente gosta, mas ainda não sabe lidar tão bem. E ligar o direito do consumidor, só para complementar, e hoje é o desafio também, pelo menos que eu estou pensando para o próximo, como estudo daqui para frente, é você conectar o direito do consumidor a essas novas tecnologias e entender se há ou não, por exemplo, um aplicativo de celular em que você faz empréstimo de coisas. O aplicativo de celular eu estou vivendo hoje o primeiro caso no Brasil, porque eu pesquisei, o primeiro caso no Brasil em que um cidadão empresta o carro num aplicativo e não tem o carro devolvido. A relação dele com essa empresa de tecnologia é de consumo? Entendo que sim. Sem dúvida. Então, e como é que vai ficar a indenização por danos materiais pela perda do veículo, por danos morais durante todo o período de negociação que houve uma tentativa de solução que hoje é o que se tem. O Código de Processo Civil em 2015 ele vem com a ideia de mediação, de solução alternativa de conflito, de solução rápida, de composição. Negar essa composição no primeiro momento causa dano. E mais do que isso, ao longo do processo, a tentativa de convencer o juiz que isso é uma relação de consumo e trazer a norma protetiva para uma situação de extrema vulnerabilidade que ele tem porque ele emprestou o carro confiando que quem ia pegar o carro dele tinha sido realizado um cadastro na empresa, tinha visto, tinha sido antecedentes, etc. Então, a ligação da nova... E eu não vejo outro direito a regular essas relações senão o próprio direito do consumidor. Porque é uma prática comercial no mercado de consumo. E a gente tem desafios, desculpa, eu só interrompi, mas assim, a gente tem desafios em torno disso, que é a informação. Por exemplo, hoje a gente vê valorizando muito startups. As startups são super valorizadas. Eu acho isso ruim? Não, eu não acho isso ruim. Mas o quanto o consumidor entende os riscos de lidar com uma startup? Então, esse é um grande desafio para as gerações futuras que vão escolher a carreira jurídica é juntar todo esse mundo que a gente vive, relações familiares, de amizade, porque eu falo familiares e amizade na rede social, de compras e vendas, de empréstimos, de tomar empréstimos de dinheiro e dar garantias muito grandes para essas startups sem ter a informação correta. Porque hoje você coloca qualquer tranqueira no seu celular, você baixa lá qualquer aplicativo e você está exposto a uma série de coisas, violando os seus dados, alimentando gigantescos databases. E aí, de que jeito? Você sabe o que você está fazendo? Você tem certeza? Quando você baixou lá o True Color, você tem certeza que não estão pegando os seus dados, outros dados que não são os que você deu? Então, onde fica o consentimento do consumidor e a informação de que ele realmente está se envolvendo numa situação segura? Então, as novas gerações terão que trabalhar essa parte jurídica, porque eu preciso ter garantias. mas o advogado que trabalha nesta área, ele entra com uma causa num fórum. Sim, normal, comum. Quer dizer, o cliente vem e ele pode trabalhar no PROCON, isso? Ele pode, pode também. E entra com uma ação. Exatamente, ele pode, na iniciativa privada, o cidadão, ele vem procurar, ele pode procurar antecipadamente PROCON, não necessariamente, ele pode, e eu recomendo que sim, porque a ideia hoje que se tem no direito brasileiro, eu vejo isso, é a tentativa de composição. Existem projetos no Congresso Nacional de fortalecimento do PROCON, inclusive de dar eficácia executiva ao acordo que é feito pelo PROCON. E é um órgão que vai tentar resolver o problema previamente, para a gente tentar fazer com que o judiciário hoje não tenha o volume de ações que a gente tem. A ideia do Código de Processo é diminuir a quantidade. Exatamente. E que tem uma função educativa, porque é muito mais fácil um PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor, falar assim, olha, está vendo, nesses casos que aconteceu essa coisa ruim, a gente deu essa sanção e arrumou essa composição. Então, vamos não fazer isso do que o judiciário que trata de todos os assuntos do mundo. E aí você vai ao judiciário, um judiciário volumoso, então, qual seria a alternativa? Juizados especiais cíveis para ações de menor potencial, menor dificuldade, de maior facilidade, questões mais fáceis de se resolver, valores menores. E você tem a justiça comum, que são causas de maior complexidade, valores um pouco mais elevados, etc. mas isso não existe ainda. Existe. Não, existe. Existe. Também está avolumado, também está atolado. É pequenas causas. Exato. Pequenas causas. Hoje, desculpa, só para acrescentar, hoje, em torno de 80% dessas questões são questões de consumo. O resto é vizinhança, problemas menores, não digo problemas menores, desculpe, problemas disseminados, isoladamente, assuntos disseminados, mas 80% questões de consumo. E é engraçado que a gente brinca que a maior qualidade dos juizados especiais, antigo Pequenas Causas, se tornou um maior defeito, porque a facilidade de acesso ao judiciário pelos juizados especiais fez-se avolumar as questões, a judicialização das questões de consumo, as questões de menor complexidade para os juizados. E hoje, você, se ajuizar uma ação de indenização, uma ação judicial no juizado especial, a situação, provavelmente, vai ter a primeira audiência no ano que vem. Então, já não é tão rápido. Se a questão era a celeridade, não resolveu. Exato. Então, é mais fácil você ir para a justiça comum, você vai impor ao cidadão pagamento de custos que o juizado especial não tem, para ter uma justiça mais rápida. Então, a ideia é tentar solucionar antes, não judicializar. Judicializou, você tem alternativa do juizado especial e da justiça comum. Você ia ter uma câmara de mediação que tenha um resultado mais rápido. Reconhecido. Isso, e vinculante. Não existe isso ainda. Não, o que na verdade a gente imagina é que exista uma composição do ponto de vista administrativo. Mas, para isso também, o cidadão precisa ter um pouquinho de confiança nas decisões da administração. Então, hoje, a gente vive uma crise que não precisa de explicações. Então, administra... Vamos dizer, nós estamos em julho de 2017. É, hoje, julho de 2017 e detalhe, amanhã de manhã a gente não sabe o que pode ter acontecido. Então, eu acho que essa sensação de instabilidade ela atinge também a confiança de maneira geral nos três poderes, nas instituições. Então, faz com que uma decisão dada pela administração sempre gere uma desconfiança. Então, o cidadão, o consumidor atingido, ele fala, ah, mas isso daí foi comprado, foi... Não necessariamente. Não é porque não foi favorável a ele que foi uma decisão ilegítima. Então, a gente precisaria restaurar essa confiança na administração para que essas composições, essas mediações feitas pela administração fossem positivas. Porque hoje você tem questões relativas à telefonia que ela não vai atingir você, a mim ou a ele, ela vai atingir a população inteira. A questão do quanto a gente consome daqueles gigas e megas, ninguém tem certeza se aquilo é medido ou ferido corretamente. Então, se você tem uma decisão boa que seja para todo mundo, é muito melhor do que esse um milhão de ações aí, cada uma vai ser julgada de um jeito. E isso vai acontecer aonde? Bom, isso... Quem toma essa iniciativa, por exemplo... Na verdade, nós teremos que hoje ter um projeto de lei um pouco mais adequado, né, Luiz? A minha visão é essa. Nós teremos que ter uma coisa um pouco mais... Aí é uma visão particular minha, que nós teremos que ter uma Câmara de Mediação que, se não levasse a isso, transferisse imediatamente para um juizado, não necessariamente de pequenas causas, mas, por exemplo, um juizado especializado em consumo, que é o que o juizado especial está se transformando, num juizado de consumo, de causa de consumo. Porque as causas ambientais, que também são da área dos direitos difusos, normalmente elas têm... Exatamente. Elas têm uma dimensão que não comporta ser no juizado, ser dirimida no juizado. Então, normalmente... É o valor? Não só o valor e a complexidade e os direitos envolvidos, Então, muitas vezes não dá para fazer isso, não cabe composição, o Estado está envolvido, então, às vezes, não dá para fazer isso. Quer dizer, eu bato um carro, por exemplo, aí tem uma discussão, quem vai pagar? Isso. Pode ser pro juizado? Pode pro juizado, o valor pequeno. Não é um direito difuso, é um direito pessoal. A princípio, seu carro está destruído, do outro também, alguém se machucou, mas são direitos... Então, o difuso está ligado ao coletivo sempre. Ao coletivo, a coletividade, a interesses da coletividade. E até quando você coloca assim, ah, como é que... quem vai tomar a iniciativa, como é que nós vamos resolver? Isso. Essas questões difusas e coletivas, você pode resolver para ter uma decisão que envolva todos, evitando decisões contraditórias em processos particulares, privados, você pode ter uma ação coletiva... Fora do juizado, não pode ser no juizado, na justiça comum. Na justiça comum, uma ação coletiva. Essa ação coletiva vai ter efeito que a gente chama HOMINIS, vai ter um efeito que atinge a todos. Que se estende a todos. E a iniciativa dessas ações vai ser pelas associações de defesa do meio ambiente, do consumidor, Ministério Público, Defensoria... Estado, Autarquias... Exatamente. São órgãos legitimados pela Lei de Ação Civil Pública, pelo Código de Processo Civil... Desculpa, pelo Código de Defesa do Consumidor para as ações coletivas. E aí você consegue... É, na verdade, na tutela dos direitos difusos e coletivos, o que é mais importante é que você consiga ou com posições... Foi até importante, Luiz, falar sobre as ações coletivas. Ou solução em ações coletivas. Por quê? Porque o importante é que você vincule a coletividade àquela decisão. O que a gente vive hoje no Brasil, na maioria dos casos? Você entra com uma ação porque você não está satisfeito com o índice aplicado na sua poupança e se eu entro com o outro, ele entra com o outro. Você tem três decisões diferentes. Por quê? Porque são juízes diferentes em várias diferentes. Então, a melhor coisa que você tem é... São dois aspectos diferentes, mas é a minha visão no direito de defuso coletivo. É uma boa intervenção da administração, quer dizer, um PROCON forte, um PROCON com estrutura, com dinheiro, com um monte de funcionários que possam atender essa coletividade, que possa dar... que tenha uma atividade educativa, porque às vezes você chama e fala assim, olha, vem aqui fornecedor, você está fazendo errado. E muitos fornecedores são receptivos a isso. Não é que eles são resistentes e querem fazer tudo errado. É uma visão muito maniqueísta, não é verdade. Ele às vezes não sabe que está agindo errado. Eu conto um caso pessoal, meu já antigo, eu estava fazendo uma reforma na minha casa, eu chamei o gesseiro e aí eu falei assim, não, tudo bem, quais são as condições? Ele falou, olha, as condições são essas, essas, essas. e a garantia agora vai ser nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Eu dava uma maior, mas agora a lei me proíbe. Eu falei, não, você não entendeu. Você dá uma maior, a lei dá uma mínima, dá uma garantia mínima. Nada impede que você dê uma garantia muito maior. Ele falou, ótimo, então agora eu vou voltar a dar a maior. Percebe? Não era má fé. Era uma conversa que tinha toda a cara de má fé. Desinformação. Mas era desinformação. Aí, uma vez orientado, ele voltou a trabalhar de uma forma melhor. Então, assim, é orientação e decisões realmente coletivas que abranjam toda a coletividade para que a sociedade também se apazigue um pouco. Porque ninguém fica satisfeito de ter uma decisão ruim e você ter uma decisão boa num mesmo assunto. Claro. É uma coisa que não satisfaz a ninguém. E os cursos de Direito? Essa área está sendo bem trabalhada ou é uma especialização que se faz fora do curso? Nós somos suspeitos para falar. Claro. Porque a PUC é pioneira foi a primeira a inserir no currículo a área. Criar um departamento próprio. A criar um departamento próprio do qual eu fui chefe até agora, até 30 de junho. Na verdade, deve haver uma nova gestão. Em breve, ser nomeada pela reitora. Então, eu já sou suspeitíssima porque eu me criei, eu saí do Direito Civil, eu me criei, digamos assim, academicamente na área de Direitos Difusos e Coletivos. Fiquei duas gestões. escrevo na área, dou aulas na área, dou aulas na área, dou aulas de Direito Consumidor. Outro dia eu estava fazendo uma conta, acho que eu fiz 140 bancas de mestrado e doutorado só nessa área. Então, eu sou suspeitíssima. Então, a PUC é uma pioneira, desenvolve, desculpa ter caçado a sua palavra, já devolvo, que eu quero ouvir você também, porque você se criou na PUC. Mas nós somos pioneiros. Então, nós desenvolvemos essa área, a pesquisa está desenvolvida, está se desenvolvendo mais ainda, estamos criando mais grupos de pesquisa. e temos um departamento de Direitos Difusos e Coletivos, da qual ainda sou chefe porque não houve a nomeação do próximo. Mas, não é uma realidade das outras universidades. No Brasil. Não, não é uma realidade. Você tem algumas cadeiras de Direito Consumidor, cadeiras de Direito Ambiental, cadeiras de Direitos Humanos, que eu saiba departamentos, não. Hoje você tem uma desdepartamentalização nas federais. E outra coisa, você não tem uma regra predominante de que seja uma cadeira obrigatória. Então, às vezes, Direito do Consumidor é uma optativa de Direito Civil, que não tem nada a ver. É totalmente fora. Então, nós somos, eu sou super suspeita, participei da própria criação. E aí... É, eu concordo com o que a Suzana falou. Hoje aqui na PUC a gente tem esse departamento autônomo, então são matérias autônomas, matérias que tem pesquisa científica em cima. Própria. Própria. Até o meu trabalho científico que é todo na área de publicidade, oferta, marketing, tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas o que nós temos? As matérias dentro da grade normal. Obrigatórias. Obrigatórias. E existem cursos de pós-graduação. Em Direito das Relações de Consumo, em Direitos Difusos e Coletivos. Você vê, os Direitos Difusos e Coletivos na especialização, você vai ter um estudo voltado para o Direito Consumidor, um estudo voltado para o Direito Ambiental, um estudo voltado para a teoria geral dos Direitos Difusos e Coletivos, para você entender de onde surgem, por que eles estão aqui, o que é ser difuso, o que é ser coletivo, o que é ser divino homogêneo. Então, você tem curso de especialização e aqui na PUC você tem as cadeiras de mestrado Estrito Censo, a pós-graduação Estrito Censo em Direito Difusos e nível de mestrado e doutorado, que é a carreira que a gente seguiu e a gente optou por seguir. Isso é impressão também que no Brasil ainda não está tão forte. Não, é uma batalha diária que nós temos. É uma batalha diária. É uma opinião que nós fazemos parte de um grupo de professores da área e a cada bimestre nós temos uma reunião nos mais diversos lugares do país e a pauta é sempre como incentivar o desenvolvimento dessa cadeira nas faculdades, como aumentar, porque o necessário é no mínimo um ano para você poder dar direito ao consumidor e direito ambiental. Então, como é que você batalhar dentro das universidades para você ter matérias obrigatórias, cadeiras obrigatórias além das optativas. E as optativas são sempre um sucesso. Eu agradeço a contribuição e até o próximo Desafio Profissão. Desafio Profissão Desafio Profissão Tchau, tchau. Tchau, tchau.